Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Random Games falando e jogando com os inscritos aqui Fala aí galera Qual é, véi? Ih, mano, é nessa fase Ih, nossa Mano, eu odeio essa fase, essa fase é muito curta, mano Nossa, é da CatSheet, véi Sou eu, sou eu aqui Ih, até a Nossa, é a fase do Doctor Ó, já tô no gerador aqui, mas é muito arriscado Ficar no gerador Tá vindo Ih, o cara tá aqui Eu já tô no gerador Puta, já explodi, mãe Se fodeu Já tomei, corre Puta, já tomou, mano Já tomei, mano, o cara nasceu muito perto Ih, o cara não é montocerro, montocerro, vibra, vibra Passa o vibra a ele Ele não tá vendo mesmo, foi no gerador, explodi Já explodi o gerador já, mano Vamo lá Ih, vou morrer Salva ele aí, Doc O cara tem que salvar você e dor mesmo, mano Não, o cara não consegue me pegar, vêi Vamo lá Ah, lá vem o Doctor me atrapalhar Ah, ó, ó, ó Olha lá Aí, ó, foi o quê? É porque eu cocei a cabeça, porra Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? Me ajuda aqui, cara Ele não tá vindo não Ah, me explodi de novo Agora fodeu Mostra ele aqui Hum, assalvei ele lá, viado Olha, ele rushou, ele não tá campeando, não Não? Ele foi pra direita ou pra esquerda? Ih, ele tá aqui Ele foi pra uma menininha lá, véi Ah, ele me pegou Ah, merda Eu tava dentro do armário, mano, ele me pegou direto Corre aqui, corre aqui Ah, mano, eu dei mole Boa, boa, boa Me rila, me rila, me rila Boa Caralho Ele te pegou direto? Eu sou médico, cara Ih, caralho, ele me botou aqui Putz Eu sou médico, é só me salvar que eu curo os dois Boa Pera aí que eu tô chegando aí Cuidado, ele tá aí, hein Ele tá no cu Vem, pode vim, pode vim Vem, pode vim, não tá aqui não Tô indo, tô indo, tô indo Vamos ver, tô chegando Calma Anda devagar, pô Anda agachado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rápido, rápido Boa Ele tá vindo Vem no bife, ele já morre Sobe aí pra cima, sobe aí pra cima que eu te rila Calma aí, vem pra cá que eu vou te curar Ih, tá vindo Nossa, ele tá aqui perto O que que tu fez, cara? Pega Ele tá ali, velho Pera aí Me cura direito, cara Calma, relaxe Ele tá aí embaixo, ó Não, o cara tá subindo aqui Ah não, ah não Não sobe aqui não, cara Ele tá ali, ele tá ali Agacha, agacha, agacha Vem pra cá Vem pra cá, agacha, agacha Agacha que ele tá ali Ele tá ali, tá vendo a sombra? Agacha, fica agachado Ó Nossa, ele caiu, ele caiu Ele veio com a motocicleta Ele tá aqui ainda Espera o batimento sair pra gente voltar Só ouvi o barulho Vem Nossa, tá batendo muito coração aqui, velho Aqui não Aqui tá batendo muito coração Ah, ele tá lá embaixo, ó Ele tá no gerador, ó Tá vendo? Eu aprendi uma dica Ele fodeu o gerador Dentro do armário não pode Pode tá correndo Minha cabeça dentro da parede aqui Acho que ele foi embora, hein Ué, tô ouvindo grito, velho Bora fazer esse gerador ali? Então, a gente tem que pular Não dá pra pular aí, não? Só tem que pular Mas eu apertei, não foi, pô? Aperta tu, vai lá, vai lá que eu vou em seguida Viu, tava na minha vez de fazer, viu? Vamo lá, vamo lá devagarzinho Não explode, hein? Relaxa, relaxa Tá comigo e tá com Deus Puta que pariu, garoto Repetindo o mesmo erro toda hora Toda hora, porra Ai, caralho! Ele tá ali? Ah não, não, é nosso amigo, é nosso amigo Ah, enfiou o Carlão aí, velho Temos que achar outro gerador, mano Vem aqui pra trás, ó É que tem que fazer pelo menos um gerador Pra abrir a escotilha Tem que fazer pelo menos um Porra, não tô vendo nenhum gerador, mano Olha a merda Vamos lá salvar ele? Quer tentar? Vamos tentar, vou Cuidado, ele tá por aqui Começando a bater Ah, ele morreu Morreu? Morreu Ele tentou escapar e morreu Ah, velho Carpeza, a gente vinha toda Tava quase chegando Agora, cadê o gerador? O problema... Por isso que eu não gosto dessa fase, mano Essa fase é muito curta Aqui é um gerador, eu acho Vem cá, vem cá Não Puta que pariu Pulei aqui Vai, abre aí, abre aí Nossa, ele tá muito perto Calma, relaxa Não explode, irmão Não explode, irmão Não, sai fora, doctor Tá foda, velho Tá aqui perto de mim Coração tá batendo Fica parado Fica parado Nossa, quase que eu erro, velho Quase que eu erro Parou de bater Ó, a hora que ele terminar, velho Mete o pé, hein? Lógico Pô, não apareceu Pra o pau clicar até agora Nossa, quase que eu erro Erra não, erra não Eu vou andar no final, velho Caralho, minha vontade de coçar a cabeça, mano Você é retardado, por acaso? Sai, doctor Você vai coçar Nossa Foi Show de bola Agora sai daí, viado Vai ser emprego achado Ó, esse matinho aqui é bom, velho Cai escondido aqui Aí, tá por aqui Tá por aqui Eu de break Calma Boa Aí tem as costas atrás da gente Calma, vai Vou aumentar a sensibilidade Mano, nessa fase aqui ele pode pegar a gente por trás Por lá Ó, vamos sabotar, vamos sabotar Boa, sabotei Puta, putz, caralho Nossa, corre Agora corre Nossa, dá um Explosão na tela dele que, meu Deus O que é isso aí, gongumelo? É um totem Mas não dá nada se explodir Ele tá por aqui Ele tá por aqui Ai Olha lá ele Tu chamou a atenção dele, burro Caralho Caralho Não fui eu, velho Você explodiu o bagulho quando Quando eu bati Ai meu Deus Corre, corre Putz, tô morto Vem cá, vem cá Que eu vou curar pra você Calma, relaxe Ele tá aqui, ele tá aqui Corre, viado Foda que tu tá sangrando, mano Tu deixa arrasto Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Ih, aqui tem escada Puta merda Calma, calma, calma Para, para aí Para aí Ele pegou o doctor Pegou É eu É Tô curando Aí eu nem preciso clicar pra curar Porque eu sou médico Beleza, curou, curou Vamos lá naquele gerador Onde ele te pegou, mano? Ele me pegou na... Quando eu fui pular um negócio Não Onde que tá o doctor Que eu não tô vendo no mapa? Tô aqui, ó Morri Morri, velho Onde você morri? Morri, sei lá O struggle bugou aí Eu não consegui apertar Ah, ele tá perto da gente, viado Mas ele morreu Ele tá vindo, ele tá vindo Ainda bem que ele é burro, mano Tem um gerador aqui, ó Puta merda Caralho Ah, ele tá aqui, mano Meu Deus Ai É muito difícil de vibrar, velho Ah, não, velho Morreu? Vai ser mais fácil de vibrar Tu tá no chão? Eu vou te pegar, velho Tô sendo carregado Eu tenho que ver onde ele vai te botar, mano Pra eu ir atrás de tu Ele botou no meio lá Ah, não sei sei onde é Ele tá olhando pra mim Sabotou Ele tá campeirando? Tá Ele vai pra frente Galera, não esquece de deixar o like Quem quiser jogar comigo é só adicionar na PSN Vamos lá Ele tá aí ainda? Esse cara vai ficar assim Tá Vazou Vazou? Vazou? Vazou, vazou Vazou Lá na frente Aí ele tá curando Aí ele tá por aqui Fica agachado, hein Não se desespera quando ele vier Ele tá muito perto Fica agachado Fica agachado Fica agachado Não faz barulho Mas já se me... Nossa Falei Falei que ele ia passar batido, pô Joga com a cabeça Vem, vem, dá a volta Vem, dá a volta aqui Não dá a volta não Que ele caiu Dá a volta não Porque ele caiu Fica lá Fica lá Aí, a sorte que ele é lesado, mano Mano, jogar de assassino É só você camperar Que você ganha, filho E a gente tá jogando com microfone A gente tem comunicação Vamos descer É Eu vou no gerador, vem Mano, esse gerador Ele é muito ruim Porque ele fica no centro, mano Se explodir, já era Acerta o bagulho aí, mané Eu tô botando no bagulho de reparar Caralho, o Lomer morreu, mano Pô, véi Foi foda, mano Pensei que foi o Doctor Não explode, Doctor Porra Aí, eu consertei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô reparando o bagulho Mete o pé pra cima de novo, véi Sim, sim, sim Ai, quase errei, viado Nossa, eu vi, eu vi Nossa, eu vi da tua tela Quase Ó, vai pra cima de novo, hein Que é o melhor Aê, vamo Aqui, aqui, aqui Aí, tá vindo, aí, tá vindo Fica atrás desse bagulho aqui, ó Fica atrás aqui, fica aqui Ih, tá indo, aí, tá indo, aí Porra, não tem como pular, malé Errou Errou Ah, filha da puta me acertou Me salva, rei, ô, Doctor Cadê você? Se esconde aí, rei Se esconde aí, se esconde aí Não tem como se esconder não, cara Ele viu meu racho de sangue Olha lá, filha da puta Eu sei Tô correndo dele, arrombado Tô aqui em cima Errou, viado Ele tá aí, cara Vem aqui me curar Errou Aí, despistou, despistou Despistou Me acertou Eu tô aqui fora, viado Eu tô aqui no gelo Como eu não vou me curar? Não tem como me curar, mano É, então, é foda O que é isso que eu tô fazendo? É só se você é a Claudete, tá ligado? A Claudete Ah Pra cancela Boa, véi Eu não tô com a maleta Puta, ele te pegou, viado Calma Ele vai vir aqui, quer ver? Foda que eu entrei no armário, véi Daí ele me pegou direto Eu não tô vendo ele, cadê ele? Quando ele colocar no gancho, você vai ver Vou conseguir me escapar Puta merda, ele tá aqui Vou escapar O Doctor vai conseguir, o Doctor vai conseguir Vai, Doctor Me esconde no armário Não Eu vou pegar ele, calma Meu Deus Ele não sabe onde eu tô, não Ai, rastro de sangue Ai, já limpou Ele tá cooperando? Cooperando, quer dizer? Não, não Ele saiu? Ah, como assim, né? Eu tô clicando X rapidão Ele saiu? Morreu já, morreu já Agora é só você Tenta achar a escotilha Ele foi pra lá, né? Ó, agora é a escotilha ou o gerador Eu tenho que ativar o quê? Eu vou tirar isso aqui Escotilha Você tem que ir aí Aí, posso me curar agora? Não Ué? Você tem que achar a escotilha agora Isso aí não é kit médico não É o negócio de reparar Vou sabotar isso aqui, ó Não, mas Vai pra... Puta merda Corre Eu tenho que achar aquele gerador, mano Não, tenta achar a escotilha aqui É o mais fácil agora É, fica no chão Isso é o quê? Vamos andar olhando pro chão É um alçapão É um alçapão Pula Eu tô ouvindo gerador Aqui Esse aqui tá mais ou menos ligado Ah não, já tá ligado Tá vendo esse baú aí? Pega esse baú aí Tem chance de vir em kit médico Aí, ó Não sabia que tinha baú É, ou lanterna É muito bom Vamos lá que venha kit Vem a lanterna O que que veio? Nossa Veio o Takashi Tenta ir no gelo lá na neve Que talvez lá tenha escotilha Ele tá por aqui Aqui Ele tá por aqui Aí você Ele tá por aqui Ai Merda Só porque eu tinha acertado Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Aí, ó Escapou Ah merda, burro Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Não dá não Eu tô perto da bilhotina Vamos lá, filhão Vai, vai Dá com Pra porra nenhuma É, perdemos Vamos pra próxima partida Pra gravar Já tá aqui Mano Tem que acertar o gerador certinho No branco Vai ser difícil Ganhar essa partida Cara, eu tinha esquecido De botar pra gravar Mas enfim Ainda bem que é começo de partida Esse gerador é difícil, hein É, tem que acertar o branco, cara Tem que só acertar no branco Quem é o bicho Tô vindo algum É a REC É a REC Quem é a BRUXA É Ih, a BRUXA é lerda A GALAXA ELEPORTA Não, é a que marca aquele bagulhinho, tá ligado Mas é, fi A GALAXA ELEPORTA Não, é que a GALAXA ELEPORTA é ela mesmo Ela fica invisível, sei lá Eu tô sabotando a guilhotina aqui Sabotagem Vamos lá Vamos lá Se a gente sabotar todas as guilhotinas A gente ganha? Ah, merda Mas vamos lá Tô quase mesmo Então não vou ficar a escapar Salve ele lá, mano Salve ele lá Aê Fudi a guilhotina Boa Salve ele lá, mané Que eu tô Merda Ai, ele apareceu na minha frente Caralho, são várias, mano É, véi Ela tá vindo aqui Ah, ele tá Ele vai morrer Por ele tá tentando escapar Eu vou salvar ele Tá perto? A bruxa tá perto? Tá, passou o resto Nossa Aquela marca aquele bagulho Ih, já morreu Ele tentou escapar Ah, ele se deu, né, véi Caraca Ah, achei que tinha chegado perto Ele deve ter se dado por vencido Ele deve ter se dado por vencido, é Ah Eu vi um gerador aqui Pô, então Eu quase deixei um no meio, véi Nossa, apareceu aqui Se for Se for NPC, não é ele não Ele só marca Puta merda Que susto, véi Eu tô sabotando a guilhotina Ai, cara Já errei duas vezes Vai tomar no cu Que tal a porra? Só o branco, Odô É, cara Tem que acertar só o branco Eu acertei Não, olha aqui, véi É a habilidade desse bicho, aí Ah, não, véi Tu caiu? Caiu Caiu, véi Ai, filha da puta Apareceu na minha frente, caralho Tá Não, me reconfira aqui Ai Esse bicho bate na gente, mano Olha lá Pô, ele pode deixar a gente caído E corre rápido pra caralho, mané Sim, véi Debrei Debrei Ai, apareceu na minha frente, caralho É foda, véi Dá um cagaço do caralho Vou esconder Ai, ela sumiu Ai, ela sumiu Ah, mano Vai ser impossível, mano Isso aí deve ser um level muito hard Nossa, ela tá aqui do nosso lado, ó, Doctor Meu Deus Ela deixa o nego caído Vai atrás de tu, mano Ela é filha da puta Tem um gerador aqui É tua aqui que tá precisando Ah, viado Caralho Joga a lanterna na cara dela, porra Tá com lanterna, caralho Não, a lanterna tá nerfada, véi Nossa, olha ali É a outra ali, ó São três, mano Vamos voltar pra casa ali Ah, não, mano É impossível de tirar essa lá da puta Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, vou te salvar Eu tô vendo, vou te salvar, cara Vou te salvar, relaxa Tô tentando debrar ela Calma aí que eu tô indo aí também Eu tô me curando Eu vou sabotar os ganchos dela, véi Peguei um bagulhinho aqui Vem, 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 vem Vem daí Filha da puta Vem, 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 vem Ah, quase Ah, mano Esses boys aí Ele é muito Muito, porra Ele é muito apelão Calma, véi Calma, calma Ah, foi coisa, mano Ele vai aparecer aí do nada, cara Aí, foge Foge Porque ele tá indo pra ir Me salva, me salva Vem, vem Um atrai pro lado E o outro vem Vem, vem, tu que tá agachado Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Salva, caralho Salva rápido Ah, tomei, véi Aí Tem uma tática, eu andava agachado Não pegar mais liga dela Não, ela me largou, véi É lógico, eu saí Vou me curar, véi Agora eu não quero de volta Vou me curar Calma que eu vou te curar Vem aqui, vem aqui Eu também Eu tenho esse bagulho Agora ela me largou de novo Ela tá me largando Não sei porquê Vem cá, Doctor Que eu vou te curar Ah, tu já se cura, né Vamos lá nela Vamos lá nela Ela tá aí, Doctor? Não sei Quem que tá preso? Sou eu, Kana Pera aí que eu vou aí Ela não tá não, não tá não Tá não? Mas ela deixou uma marca Vem agachada, vem agachada Agachada Onde fica a marca dela? Vai agachada Tá aqui, ó Tá vendo o meu pé? Ô, Lé Sai fora Pô, ela me acertou, pia, né? Meu Deus Caralho, são três, mano Ela se multiplica Explica Meu Deus É impossível de graça Tô me curando Calma Salva o cara lá, mano Nossa, é muito ruim Ela tá te carregando? Vem, vem Tá Vem, vem, vem Esses carinha aqui É mais rápido Calma que eu tô te vendo Vou te salvar, calma Ela tá camperando? Não Calma, calma Segura, segura a onda Ah, mano Ah, ela deixa essa porra Não dá pra ganhar, não Eu acho que eu buguei Não Morri Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, não dá não, mano Muita pelona Morri Ah, geral morreu Caralho, morri na hora, mano Todo mundo morreu, né? Todo mundo morreu, né? Que bosta Essa não deu bom Só falta eu morrer Sacanagem Não vou me dar por vencido Sacanagem Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta o que acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau